Tu vai ficar indo pra mim? Eu vou, porque eu tenho que buscar água, gente. Oi, gente! Começamos o ano. Muito bem! Sem água aqui em casa. Tá saindo só um gotinha lá embaixo no prédio. E tá todo mundo buscando balde. Eu tô indo lá buscar meu baldinho também. Tá lavando de balde? Clingar com balde? Descarga com balde? Oh, meu amor! Papai já vem! Papai já vem! Vamos ler a historinha? Histórias do povo de Deus. Ou de Lu. Era uma vez no Noé. Estava lá sentado na pedra. E aí ele construiu uma arca que tinha todos os bichinhos. Tinha girafa, tinha elefante, tinha vaca, tinha ovelha, tinha macaco, tinha porco. Tinha pintinho! Ah, a Kinde! A Kinde não tinha. E a gente já tá o dia inteirinho sem água. Então, estamos fedidos! Está um calor! Né, Miguel? Hoje foi o dia que o Miguel, assim, andou um monte. Então, ele oficialmente está andando. E aí eu compartilhei lá no Snap com vocês. E pra quem não me segue, Vanessa é meu oficial. Então, me segue por lá. Ele tava peladão andando pela casa. Olha isso! Olha o quanto ele andou! Você já tá andando, cara? Oi, gente. Eu tô procurando um barbante. Tô procurando uma gambiarra, gente. Vou mostrar pra vocês a proeza que a pessoa está fazendo. Ele deixou um barbante na janela. E agora ele tá bem chamando. Puxa aí! Eu não vou puxar nada. Não! Olha o que teu pai me faz fazer, Miguel. Tudo aquilo de barbante pra vir a mangueira. E aí eu vou encher uma banheira do Miguel pra gente poder tomar banho de canequinho. Tá ajudando a mamãe a encher o balde? Tá ajudando? Ou você tá bagunçando? Vamos encher sua banheira agora. Joga lá embaixo, papai. Pronto. Amor! Enroscou de novo na mangueira. Ai, amor! Eu tava segurando o barbante e ele puxou a mangueira com tudo. Olha só meu dedo. Vem aqui com a mamãe. Vem! Leva o esmalte pra mamãe passar. Vem! Vem! E olha lá! Fez tudo aquilo! Pra quê? A água. Você vai ser inteligente. Eu tomo de tomar banho gelado. Machucou meu dedo. Eu tomo de tomar banho gelado. Tomou banho na água suja e gelada. Vamos tomar banho, Miguel? Olha que banho mais gostoso! Tão molhando a mamãe, filho! Tão molhando a mamãe, filho! Olha aqui o seu brinquedo. Gente, o Miguel tá numa fase que ele tava um grude. Um grude! Só do pai ter pego ele. Pra trazer... Olha só! Só do pai ter pego ele. Pra trazer ele aqui pro quarto, com a toalha, enquanto eu me enxugava, porque ele me molhou inteira, ele começou a chorar desesperadamente. Olha só! Fala que você está numa crise de grude com a mamãe. Uma crise de grude. Smurfy! Miguel Smurfy. Indo ver a mamãe tomar banho. Quem que tá parecendo o Smurfy? Foi embora. Oi Smurfy! Olha só pessoal! Nós temos um Smurfy em casa. Olha que Smurfy mais lindo! Oi Smurfy destruidor! Tchau Smurfy! Foi embora! Eu não sou o Smurfy! Ah gente, ele não tá parecendo um Smurfy coisa nenhuma não! Olha as pernas de Smurfy! E aí eu tô colocando calça nele assim ó, com o pezinho, porque essa criança não gosta de se cobrir a noite. Você gostou da sua calça? Que isso? O seu dedinho ó! Vamos colocar a camiseta? Pra mimir? Os Smurfs estão chegando! Gente, comenta se ele tá parecendo ou não o Smurfy. Ei, vamos dormir? Vamos dormir? Então é isso gente, boa noite! Boa noite! E até amanhã! Manda beijo! Os Smurfys não mandam beijo! Tchau!